Agradeço a todos os dias de Natal na Universidade Católica Timorrense da Dala Tolu, Estudante da Faculdade de Ciência Médica Samutu com docentes UCHT, Hala o apoio ao tratamento de saúde e a prisão Gleno Hermera, Na socialização da Escola Secundária Unida Cone Santana Gleno Hermera. Apoio ao tratamento de saúde NB, Hala o seu UCHT, Hala o seu RAN, Hala o seu prisioneiro Cira, Hala o seu RAN, 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 Hala o seu RAN. Nuestro objetivo principal é a prisão Gleno, É a celebração de Badala Tolu, de dias natais, JUSI Universidade Católica Timorrense. Principalmente, nossa delegação está composta por membros da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Católica Timorrense. E nosso tema principal é a formação de uma nova geração de integridades baseadas na fé católica, com as raízes na cultura timorrense, para a proteção tanto da Igreja Católica, como do povo de Timor-Leste. Entre os objetivos específicos que a minha Hakara, Hala o seu RAN, Hala o seu Fátim e Tenê, está a acção de caridade com respeito a consulta a prisioneiros ser a filha de prisão Gleno. E o nosso objetivo secundário é a formação da nova geração, não tanto desde o ponto de vista da caridade. E a Fátim, diretor de prisão Gleno Hermer Hateteng, já sente e contente de ter a presença da Universidade Católica Timorrense, também lhe o seu apoio ao tratamento, e responde para a prisioneiros ser a preocupação durante. E a Fátim, diretor de prisão Gleno, é o Hospital Nacional de Liberdade, não é o Hospital Municipal, que consulta a gente para a presença de Sira. Eu sou estudante de medicina geral e a UCT Hateteng, sente orgulho, oportunidade, também lhe o seu atividade de tratamento saúde para a prisioneiros ser a Nê, que lhe levamos a ser a conhecimento de a Clio. Eu sou a Faculdade de Ciências Américas, agora eu sou a assistência Nê, eu sou a Faculdade de Tolo, que é a Faculdade de Farmácia, Enfermagem e Medicina. E agora eu sou o objetivo, eu sou a Faculdade de Tolo, e eu sou o objetivo, eu sou a ser contente, também eu sou a assistência diretamente para a prisioneiros ser a Nê, nós podemos aumentar a minha experiência, melhor a minha experiência. Eu sou a ser contente, eu sou a ser contente de tratamento de prisioneiros ser a Nê, que é a prisioneiros ser a Nê, que é a prisioneiros ser a Nê. Depois de segunda atividade, eu sou a ser contente de socialização, UCT Nê, eu sou a estudante ser a Nê, que é a escola secundária Nê, que é a Santana. Pronto, eu sou a comemorar, eu sou a Dias Natalys, Dias Natalys, UCT Nê, nem a minha camada, eu sou o dia 22 de outubro, eu sou a atividade, eu sou a cidade que eu sou a Nê, entre atividades ser a Nê, eu sou a minha audiência antiga, eu sou a minha tratamento, o tratamento de saúde para a prisioneiros ser a PAMERA, eu sou a RELA, eu sou a torre, eu sou a Universidade de Manaus, eu sou a Jôgues, Jôgues, com a modalidade de basquete e futebol.